salve salve família hoje eu vou dar três dicas para quem quer ter uma motorizada é mas antes de começar o vídeo peço que se inscreva no canal ativa no sininho e rebaixa o dedo no like é nóis e a primeira dica é se a primeira vez que você está tendo uma motorizada compre um kit em vez de comprar uma bicicleta toda montada se você for comprar uma bicicleta toda montada ela vai vir muito mais caro do que você pretende gastar e comprar o kit vai te dar uma noção muito maior do que você tem que montar do que você vai mexer na sua bike também fora que você vai ter contato com várias peças que provavelmente você não teria se você tivesse comprado uma toda pronta e se você já tem uma bicicleta em casa fica melhor ainda porque você vai economizar muito mais do que comprar uma bicicleta toda pronta fechou família segunda dica monte você mesmo em vez de pagar para os outros quando eu comprei o cliente da minha motorizada e cobraram mais ou menos 30 reais para poder montar ela tendo que na internet tem muito vídeo para você montar sua bike você pode economizar uma grana você mesmo vai montar sua bike você vai sentir orgulho do que você está fazendo outra coisa você vai montar seu próprio kit você vai ter em contato com várias peças que provavelmente você não teria então a hora da montagem é crucial se olhar todas elas não está todas elas fazer a manutenção de todas elas tem se alguma coisa sair fora do lugar você vai saber onde que é o problema deixou família terceira dica faça você mesmo a sua manutenção muita gente que vai fazer a manutenção corretiva da sua motorizada vai recorrer a outras pessoas deixa sua bike parada porque não consegue achar ninguém para fazer a manutenção que ele precisa sendo que é muito simples a mecânica da motorizada é muito simples de você fazer se você fizer uma lata fixa aqui no canal você vai achar várias manutenções para você fazer aqui na sua motorizada desde a mais simples como trocar o pino da embreagem até o trocar pinhão algo do tipo vou deixar até a playlist aqui pra você clicar tudo sobre a motorizada confere lá que você vai curtir fechou família próxima dica na hora de comprar o seu autor ou que o motor mosquito quando você for comprar o kit procure pelo modelo mosquito é o melhor kit que tem atualmente evite de comprar o nove mil e doze nove mil e doze ele é um projeto muito mais antigo camisa muito mais diferente escapamento ele funciona de um jeito diferente o cabeçote ele é diferente também botão nos que ele além de ter tudo isso diferente ele já vem todo moderno na chave ali tem engrenagem da embreagem ela vai achar a viagem então a hora de comprar o seu kit compre o motor mosquito então o nove mil e doze fechou família e uma dica bônus a você que trabalha quer ter uma motorizada vou te dar uma dica que vai ajudar bastante a você conquistar sua motorizada mais rápido possível toda semana você guarda 10 reais a mais que a última semana essa semana que passou você não guardou nada semana que entra você vai guardar 10 reais a mais na outra 20 a outra 30 e assim sucessivamente dentro de dois meses no máximo você já está com o dinheiro inteiro pra você comprar sua motorizada vai depender também do mercado não é que isso vai estar em alta motorizada vai ter mais caro vai ter em baixa mas basicamente fica mais fácil de você seguir fechou família e é isso comenta aqui embaixo que você achou dessas dicas e quais delas funciona pra você fechou família e ó lado esquerdo eu vou deixar sua inscrição e do lado direito eu vou deixar um vídeo recomendado pra você que se você para você vai curtir em é nóis e aí e aí e aí e aí